Música Neste mês os agricultores familiares tem desconto no financiamento de 19 culturas agrícolas. O desconto é concedido automaticamente pelo programa de garantia de preços para a agricultura familiar no momento em que o agricultor paga seus financiamentos de custeio e investimento. O desconto tem como referência os preços de mercado do último mês de setembro e é calculado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Mais informações pela internet, no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. De Brasília, Priscila Machado. Música 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 Música